Eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e pedir aos queridos que abram a Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Onde está escrito assim, Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, Dizem-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, Vê de que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vê de não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Os irmãos podem sentar. Quando nós chegamos nesse capítulo, De Mateus 24, Esse é um momento específico Em que Jesus estava em Jerusalém, Seus discípulos estavam lá. Mas aqueles discípulos de Jesus eram assim, Meio caipiras. Porque vinham da Galileia, coitados, pescadores. Então quando eles chegaram lá no templo, Eles viram aquela construção, puxa vida. Eles ficaram maravilhados. Dizem que até hoje nenhuma construção supera a beleza do templo de Salomão. Então eles estavam maravilhados e orgulhosos. Porque a gente gosta de dizer que a terra da gente tem uma coisa bonita. Todo mundo contra a Copa do Mundo. Mas o Maracanã está lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Parece uma nave espacial. Quando eu venho de lá do Lins, que eu vou pregar à noite e volto, Eu tenho que me controlar para olhar a direção. Porque a vontade é de... Estão gastando uma energia elétrica tremenda para mandar aquelas luzes acesas do Maracanã. Só para se mostrarem. A gente gosta de dizer, Olha que lindo. Pelo menos olhado de cima, o Rio de Janeiro tem uma maravilha. Porque não aparece que tem medo das favelas. Não aparecem as coisas... A gente vê lá de cima. O mar brinca no Rio de Janeiro. A gente gosta. Você gosta de se gabar das coisas da sua terra, da sua casa, não é? Assim estavam os discípulos. Maravilhosa. Aqueles pescadores. Coitados aí. Quando Jesus saiu de lá, Mestre, mestre, vamos ver. Olha aqui que coisa maravilhosa. Eles estavam excitadíssimos de alegria. E Jesus jogou um balde de água fria na alegria deles. Simplesmente disse, Ih, vocês estão vendo isso tudo? Pois eu digo para vocês, Não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derribado. Eles tomaram susto e calaram. Embotaram. Dali onde era o templo, Quando você desce, Nós fazemos, Eu tenho impressão que andando firme, Cinco minutos, Monte das Oliveiras. Porque o templo foi erguido Exatamente ali onde está a dona de la roca. Se você der a volta, Demora mais. Mas naquela época não tinha tanta construção ali. Era só descer, Subiu, estava no Monte das Oliveiras. Hoje o que ficou lá é só um pedaço do muro do templo, Onde eles chamam o muro das lamentações. Jesus saiu dali e lá vê os discípulos atrás. Jesus naquele passo dele, Que ele andava. Ele era saradíssimo. Não tinha carro. Naquela época os homens tinham que andar muito e carregar peso. Então eles eram uns culosos, eles eram fortes. Hoje em dia, Não abre nem o vidro do carro. É com coisa. Não levanta para a televisão, aperta o controle. Não faz movimento. E depois vai pagar a academia para fazer ginástica. Né? Mas tudo bem. Jesus sobe o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz aqui que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Jesus assentou. Aí vem os doze, Cercam Jesus, Com aquela cara de, Como é que vai ser agora? E eles fazem ali três perguntas para Jesus. Essas três perguntas, São as três perguntas que todo discípulo de Jesus Cristo até hoje quer saber. As três perguntas que eles fazem são as seguintes. Mestre, Quando sucederão essas coisas? Segunda, Que sinais haverá da tua vida? E que sinais haverá da consumação dos séculos? Então Jesus, agora, Nós precisamos lembrar que Jesus é um mestre, é um rabi judeu. Ensinando para os seus doze discípulos judeus. Então, agora, Jesus Cristo vai fazer o seu ensino profético. Ele não vai ensinar o que está acontecendo ali. Ele não vai ensinar sobre o Evangelho. Ele não vai falar sobre salvação. Ele vai falar o que vai acontecer. Então aqui é o sermão profético de Jesus. Para começar esse sermão profético, Ele disse, Abra o olho. Fique atento. Cuidado, Que ninguém vos engane. Eu falei sobre isso da última vez que estive aqui. Falei sobre o engano. De que nós podemos cair no engano. E o engano está sempre presente. Para exatamente desviar a nossa atenção. Engano. Então, Jesus Cristo disse que a primeira coisa que precisamos nos preocupar é com o engano. Para não sermos enganados. Então, depois que Ele diz, Vede que ninguém vos engane. Ele diz, Por quê? Porque virão muitos em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo. Você já viu alguém, Ou já leu em algum livro que alguém veio e disse, Eu sou o Cristo? Não. Nem aquele doido, Henrique Cristo. Mas por que que ninguém diz, Eu sou o Cristo e Jesus disse, Quer dizer? Porque depende. Cristo não é nome de ninguém. Cristo é um pacote de soluções de Deus que Ele mandou para a humanidade. Quando uma pessoa diz, Eu tenho a solução. Eu vou fazer. Eu sei como é. Ele promete. Ele está dizendo, Eu sou a solução. Eu sou o Cristo. Pode confiar em mim. Me bota lá. Entrega na minha mão. Deixa que eu vou resolver. Eu sou o Cristo. Então, Quantas pessoas têm vindo na humanidade como mensageiros da paz? A paz vem através de soluções. Não é? E essas pessoas têm que enganar para que todos olhem para Ele. Nós temos visto aqui no Brasil, pessoas que sobem dizendo, eu sou a solução. Eu vou cuidar dos pobres. Eu vou resolver os problemas do Brasil. resolveram, porque eles acham que o Brasil é o bolso deles. Resolveram o problema. Então, eu sou o Cristo. Quer dizer, muitos virão dizendo, eu sou a solução. Eu tenho a chave. Eu sei como é. Vou resolver isso tudo aí. Eu sou o Cristo. E enganarão. E engana mesmo. Agora, segunda coisa que ele diz. Ele põe tudo para o futuro, porque o sermão é profético. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vê, diz, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós temos ouvido muito de guerras. E de rumores. Quer dizer, uma coisa é a guerra e outra é o rumor de guerra. A guerra, ela existe, mas o rumor é assim. Aquilo que vai acontecer. Vai acontecer uma guerra. Todo mundo ora para que não aconteça. Porque nós sabemos que vai haver muito derramamento de sangue. Quando nós falamos de guerra, tem muitas guerras, muitas guerras. Mas, quando nós pensamos que Deus disse a Abraão, em ti e na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Como nós vemos a descendência de Abraão, falando de Israel, presente nas guerras? Se nós olharmos, lembrarmos do tempo que nós estudamos, e nós lembrarmos das duas maiores guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial. Você diz assim, mas Israel não estava lá. Estava. Israel estava presente. A solução das duas grandes guerras veio pelas mãos de judeus. Na primeira guerra, vocês vão me perdoar, mas eu vou falar rapidamente sobre essa primeira grande guerra, porque, vocês sabem como é que nós somos, né? Certamente todo mundo estudou essas guerras, quando estava na escola. Mas a gente estuda para fazer prova. E aí passa batido nas coisas, né? Às vezes fez até cola para pescar e não lembra das coisas. Então, vocês me perdoem, eu não quero humilhar ninguém, mas só para lembrar. Primeira grande guerra, o que foi que aconteceu? Chegou o momento que a Europa ia ser dilapidada, arrebentada, porque faltou a munição para as balas de canhão da Grã-Bretanha. Ora, a Grã-Bretanha são duas ilhas. Uma ilha tem Inglaterra, Escócia e País de Gales. Atravessa no Mar do Norte, tem outra ilha, onde tem Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Então, esses países, essa é a Grã-Bretanha, são países que são ilhas. Então, são cercados de mar. Esses povos desenvolveram a arte da navegação. Então, os britânicos sempre foram os ases dos mares, com seus navios potentíssimos, com canhões que arrebentavam. Então, os navios da Grã-Bretanha faziam uma festa na Europa, bombardeando pelos seus canhões. De uma hora para outra, os canhões dos navios da Grã-Bretanha iam ser só enfeite, porque não tinha o combustível, o pó, para fabricar as balas de canhão. Então, a Europa estava arrebentada, a Alemanha ia arrebentar tudo ali. E aí, entra em cena um homem da Inglaterra, que vocês conhecem, Winston Churchill. Ele, então, procura um judeu. Ele procura um judeu chamado Weisman. Esse era um químico judeu. Ele diz para ele, vim lhe procurar para você dar um jeito, se virar, para fabricar um pó químico que sirva para fabricar as balas para os nossos canhões. Porque da sua mão, de você agora depende a guerra, a primeira grande guerra. Weisman entrou e, com a turma dele, em questão de semanas, descobriu o segredo para fabricar um pó químico para poder abastecer os canhões da Inglaterra. A Inglaterra dominou, com os Estados Unidos e todo mundo arrebentaram por causa disso. Mas, depois, então, que acabou a guerra, a Alemanha perdeu e tudo mais, vem um Lorde, aqui nós chamamos ministro, na Inglaterra eles têm um Lorde, Lord Balfour, e perguntou ao Weisman, o que nós poderemos fazer para poder demonstrar a nossa gratidão a você? E ele disse, que se dê e se devolva ao meu povo judeu a sua terra. Israel de volta para os judeus. Então, vai haver o que nós chamamos de declaração de Balfour. É um documento tremendo em que dá aos judeus o direito de votarem para Israel. Mas, acontece que isso daí ficou rolando. Aí, vai acontecer um documento chamado Tratado de Versalhes. Por esse Tratado de Versalhes, a Alemanha se torna responsável pelos prejuízos da Primeira Guerra. Então, a Alemanha vai ter que pagar aos Estados Unidos e à Inglaterra as despesas da Primeira Guerra. E a Alemanha, cercada de todos os países, o que ela podia fazer? Ela tinha que reconhecer que tinha que pagar. Então, a Alemanha começou a se virar para pagar o décimo, o débito da Primeira Guerra. Mas a Alemanha, mas o débito era muito grande. A Alemanha não podia dar conta. Começou a cunhar moeda nova, moeda nova, e começou a inflacionar o mercado. Chegou o momento que a vida na Alemanha, a Alemanha empobreceu tanto, que não sabia mais o que fazer e não dava conta de pagar as despesas da Primeira Guerra. Nesse momento, aparece em cena o famoso Hitler. Com uma promessa, sim. Uma promessa, entende? Na brecha, primeiro, ele prometeu que ia dar um calote, que não ia pagar débito nenhum. Pense bem. Pelo contrário, ele ia pegar o dinheiro da Alemanha para aplicar no povo alemão. Calote, enriqueceu o povo, ele iria reedificar e reestruturar as estradas de ferro. Depois, ele ia investir no exército alemão. E depois, ele ia fabricar um carro para todo mundo. O Volkswagen. Volks é povo. Wagen é carro. Um carro popular, que todo alemão tinha o direito de ter o seu meio de transporte. Então, você pode imaginar, esse povo ovacionou Hitler. Até eu, se fosse alemã. Eu ia gritar, Hei Hitler, de todo lado. Diga que não é. Diga que não é. Ele apareceu com a solução. Com a solução. Eu sou o Cristo. Eu sou a solução do país. Eu sou a salvação de vocês. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E esse homem sobe ao poder com um voto. Não foi dos pobres, nem dos ignorantes. Foi do povo. O povo culto. O povo que ainda tinha dinheiro. É. Ele foi elevado ao poder assim com todos os direitos. Mas, antes dele ser o presidente, ele tinha escrito uma declaração. E a declaração dele, em alemão, é Mein Kampf. Que significa, minha luta. E nesse documento, a luta dele era contra o povo judeu. Esse era o sonho da vida dele. Esse espírito de exterminar com o povo judeu. Exterminar com Israel. É um espírito que vem de longe. Atuou no faraó. Atuou em Hamas, lá no tempo de Açoeiro. No tempo da rainha Esther. Atuou em Hitler. Atua em Hamas de Jav. Do Irã. Esse é um espírito antissemítico que se move. É sempre para exterminar. Então, ele tinha escrito esse documento. Mein Kampf. Minha luta. Você sabe como é que se diz minha luta em árabe? Jihad. É a mesma coisa. É a mesma palavra. Jihad. Minha luta. É a mesma coisa. É contra os judeus. Então, por causa disso, entra a segunda guerra. E como é que se faz para que não morra mais gente? Outro judeu entra em cena. O cérebro da geniosidade ou da genialidade de Einstein. que cria aquela bomba, que todo mundo condena, mas se não fosse aquela bomba, os milhões e milhões e milhões de povos americanos e europeus teriam morrido. Que soltou em Hiroshima e Nagasaki e suspendeu a ousadia dos japoneses. A senhora é a favor? Não, não sou a favor. Mas, na hora, foi o que aconteceu. Se tem que morrer aqui 50 mil e aqui 50 milhões, é difícil escolher. Porque a gente não quer que morra nenhum. O fato é o seguinte. E por causa disso, isso culmina com o holocausto. Mas, do holocausto é que vem a criação de Israel. Então, quando Jesus fala de nação contra nação, ouvireis falar de guerra. Guerra de nação contra nação. Nós sabemos o que é. Porque nação tem limites. Nação tem fronteiras. Nação diz bem, até aqui é o Brasil, daqui para cá é Paraguai. Porque tem fronteiras. Mas reino não tem fronteiras. Reino não tem limite. O reino se espalha pelo mundo. Por exemplo, o socialismo é um reino, porque é uma ideologia. Está dentro da cabeça. Quando Jesus diz, quando perguntaram os fariseus para Jesus, como viria o reino de Deus? Ele disse, não virá o reino de Deus com visível aparência? Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde tiver um cristão, ali está o reino de Deus. Porque o reino não tem limite, não tem fronteiras. Então, esse, quando Jesus Cristo fala de reino contra reino, ele fala de ideologias opostas. Que vão dar em briga e vão dar em morte. E o que é que nós estamos vendo hoje? Os islâmicos matando mais cristão do que já se matou em toda a história do cristianismo. O número de cristãos que tem morrido até hoje, nesse segundo milênio, é maior do que o número de cristãos que morreu em toda a história do cristianismo. Todos os dias morrem centenas de crentes. É só você olhar as resenhas, você vai ver. Estão matando os discípulos de Jesus Cristo hoje, por causa de uma guerra de reino. É o reino das trevas contra o reino da luz. Então, quando Jesus fala aqui, levantar será nação contra nação, reino contra reino, são nações brigando entre si, bombardeando, mas reino está dentro do nosso coração. Ele diz, ouvireis falar de guerras. Sim. Quantas guerras estão acontecendo nesse momento? Mas, também rumores, porque tem umas que a gente não vê nem acontecer, mas estão acontecendo. Isso tudo nós vemos, vimos aqui a participação do povo judeu atrás, dando vitória na primeira guerra e na segunda guerra. Então, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos Jesus Cristo dizendo isso, ele diz que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, vamos atualizar o sermão profético de Jesus. Hoje, a fome é a segunda maior causa de morte no mundo, já desde o ano de 1994. É a maior, é a segunda maior causa de morte do mundo. O que significa, deixa eu dizer para você, que lá em Apocalipse, quando você vai em Apocalipse, você vai ver que quando o cordeiro começa a abrir os selos, no capítulo 6 de Apocalipse, vão surgindo os cavalos. O primeiro cavalo, ele vai dar abertura para a pregação de um falso evangelho, o cavalo branco. O segundo cavalo, dá abertura para derramamento de sangue. O terceiro cavalo, é o cavalo preto. Ele vem com a balança na mão. É o cavalo da fome. Ouvir com uma voz, Apocalipse 6, versículo 6, com a voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. Quer dizer, a comida que você compra para o seu cavalo e a que você compra para você estão no mesmo preço. Você tem que escolher, ou você come ou dá comida para o seu cavalo. Já está assim. Está desse jeito. Se morre de fome neste mundo. Mas a gente pensa logo na África, aqui no Brasil. Porque para nós não existem os ribeirinhos. Para nós não existe uma cidade que está seis meses debaixo d'água, lá no Pará. Porque os jornais não anunciam, aquilo não é importante. Falou de, daqui da região sul, de Minas para cá, está bom. O resto que se dane. Mas as pessoas estão morrendo de fome. Depois que o falso evangelho é pregado, e vem o derramamento de sangue, e vem a fome, eu quero lhe dizer uma coisa. O quarto selo foi aberto, no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem! E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado morte. O nome do cavaleiro. Morte. E o inferno estava seguindo. É a morte daqueles que vão para o inferno, que nos entregaram a Jesus. E foi lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Foi dada autoridade sobre um quarto da terra. Um quarto da terra vai morrer e vai para o inferno. Olhe como vai ser essa morte. Por meio da espada, é guerra. Da fome, mortandade por meio das feras da terra. Que feras da terra são essas? Será que a leão? São os vírus. São as bactérias. Eu estava dizendo para o pastor, os cientistas estavam na Antártida, as geleiras estão se desfazendo, eles resolveram, saiu no jornal, na televisão, resolveram pegar um bloco de gelo, que se dissolveu, estava dentro da água, assim ele pegou. e botou num container pequeno e trouxe no refrigerador para a França. Botaram no laboratório e descobriram um super vírus de milhões de anos que estava congelado lá na geleira. Esses super vírus sendo soltos agora, quantos deles já estão soltos pelos mares e pelo ar e nós estamos comendo esses peixes? Está lá em Paris. A notícia saiu. Ouvi quem quer. Então, quando fala essa parte, como é que o povo está morrendo, principalmente no Oriente Médio, meus irmãos? Ontem de tarde, eu estava no aeroporto com a Fernanda Blum, a Rejane, chega o pastor que é presidente da MAIS, MAIS é Ministério de Apoio à Igreja Sofredora. Eu fui com ele para pregar no Haiti e a gente se incumbiu de ficar trabalhando para fazer o que pode pelo Haiti. E ele me disse, irmã, eu estou aqui apavorado, porque seis e meia vão chegar, seis famílias sírias, eu tenho que estar lá e só conseguir passagem para agora. Porque os sírios que estão conseguindo fugir, cristãos, eles estão vindo para procurar apoio na Igreja do Brasil. Encontraram o Ministério MAIS. São engenheiros, são médicos, são dentistas, são trabalhadores que conseguiram fugir. Cristãos que estão fugindo. Por quê? Por quê? Porque na fronteira para sair da Síria, quem está arrumando a coisa é a Al-Qaeda. Se no seu documento tiver cristão, eles cortam o pescoço na hora. Se tiver muçulmano, pode sair. Eles tinham saído antes. Só que eles estavam na Turquia. E na Turquia está começando a perseguição. Antes que eles sejam presos e mortos lá dentro, está fugindo quem pode. Quem pode comprar passagem ainda. Está fugindo. E a Igreja lá no Espírito Santo está já unida a... A ONU já está buscando por ele. Eles estão despachando o sírio na casa dos irmãos, procurando emprego para eles, dando aula de português e providenciando documento para eles. Porque estão morrendo como quem mata a barata cristãos. Vocês não sabem como me dói o coração. Desde que começou a tal da Primavera Árabe. Eu vou dizer para vocês, dói o coração. Eu estou avisando, gente. Isso não é Primavera Árabe. Isso é uma perseguição em massa que vem para os filhos de Deus. Olham para mim, eu sou a profetisa do caos. Só falo apocalipse. Eu digo para vocês. Eu começo a entender. Oh, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e a pedreja Jesus Cristo são enviados. Lógico que o povo de Jerusalém matava profetas. Que profeta fala o que o povo não quer ouvir? Só fala bobagem. Só pensa coisa ruim. Joel, eu acho que foi apedrejado quando ele disse, Acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando que Deus vai derramar o Espírito sobre a carne? Todo mundo pecador. O Espírito de Deus é santo. Aparecem os santos. O profeta profetiza e às vezes não vai ver o cumprimento. Eu sabia que essa Primavera Árabe... Você acha que um cara, porque não encontrou emprego, um jovem lá na Tunísia, toca fogo no corpo e depois todos os países árabes começam a fazer revolta. O que é isso? O que é isso? Precisa também não pensar. Era uma perseguição desencadeada para a igreja. E vou dizer uma coisa para vocês. Não vai melhorar. Vai piorando cada vez mais. Isso eu tenho avisado. Mas parece que não adianta. O povo não acorda. A impressão que eu tenho aqui nós bebemos uma cachaça espiritual que a gente está assim, flutuando. A gente não desce. Está todo mundo na pinga espiritual. Olha, esses, esses, essa fome, primeiro, o primeiro selo já foi aberto, surgiu a pregação do falso evangelho. Você sabe qual é o falso evangelho? É um evangelho em que eles usam a Bíblia. Eles não negam a santidade de Jesus, eles não negam que Jesus é o Cristo de Deus, eles não negam, não negam nada. Mas eles pregam o evangelho do cristianismo sem cruz, da graça barata, do enriquecimento. Só pregam vitória. Só pregam prosperidade. Esse é o evangelho do cavalo branco. Sabe por quê? Olha o primeiro selo. Dá uma olhadinha nesse cavalo branco. Porque o cavalo é a mensagem, hein? Porque é o cavalo que levava a mensagem naquela época. Olha aqui. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro selos viventes dizendo, como se fosse voz de travão. Vem! E então um cavaleiro, um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Cadê a flecha? Só tinha um arco. E foi lhe dada uma coroa. Ele não tinha coroa. Ele não era rei. Ele não era monarca. E ele saiu vencendo e pra vencer. Com a coroa que o povo deu e com um arco na mão. Cadê a flecha? Pra que serve um arco na mão? A flecha é que é a verdade. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dos rumes. O Cristo da glória, ele é apresentado em Apocalipse e saindo da sua boca uma espada afiada de dos rumes. Ora, eu vou com uma flecha lutar com alguém que tem só um arco. Eu ganho. Então, esse primeiro cavalo é uma mensagem. Porque o cavalo é a mensagem que a carta, a mensagem era levada a cavalo. Então, essa é uma mensagem de um evangelho muito parecido com o evangelho de Jesus. Usa tudo. Fala de Jesus. Faz uma festa. Canta. Mas a verdade não vai além. Por causa desse evangelho do Oba-Oba e do Balacobaco, surge muito derramamento de sangue. Você viu. A gente não precisa ir mais longe. Começa a levantar polvinho contra polvinho. Até facção de criminosos, uma contra outra, e vamos matar. Mata na rua. Sangue derramado em todo canto. Hoje o sangue é derramado em todo canto. E por causa disso, vem a fome. Não é? Falta comida. Eu vou dizer para vocês, nós estamos já hoje debaixo de uma inflação tão grande. Eu estava dizendo para o pastor, eu faço compra por semana para a casa de Maria e Marta. A compra que eu faço, quando tenho que comprar perecíveis, eu gasto por semana, sempre mil oitocentos e poucos reais. Semana passada eu fui, eu ganhei, eu gastei, dois mil novecentos e poucos. Mesma compra. No mesmo lugar, no macro. Não houve inflação? Só para quem não sabe o quilo do feijão, do arroz, do óleo, da farinha de trigo, da margarina, da carne moída, da salsicha. Quem não sabe essas coisas, não tem inflação para quê? Mas para mim. Aí vem a morte. Essa morte, do quarto selo, olha onde ela vai acontecer. Aonde a morte é pela espada e pela fome. Mortandade por meio de vírus, de bactérias, são as feras da terra. Não é? Aí o quinto selo é o quê? Diga aí, mártires. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse é o quinto selo. É o selo dos mártires. Clamava em grande voz, dizendo, até quando? O soberano Senhor, Criador verdadeiro, não vai julgar nem vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Estão sendo mortos agora, aos montes. A igreja nunca produziu tanto mártires. Aí vem o sexto selo. Este sexto selo é um selo que fala de um arrebatamento iminente. Por quê? O cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de uma lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus ficos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se encola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livro se esconderam nas cavernas e penhacos do monte. E disseram, os ricos vão falar com os montes, presta atenção, e vão falar com os rochedos. Caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Eles não falavam com Deus, falavam com os montes, falavam com os rochedos, mas não falavam com Deus. Olha, depois, no sexto selo, vem as sete trombetas. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que as coisas estão acontecendo aí diante dos nossos olhos. Na última vez que eu vi, eu falei sobre essas luas de sangue. A primeira aconteceu agora no dia 15. Lua de sangue é um termo da NASA. A Bíblia fala que a lua se converterá em sangue. É um fato científico. Mas, uma das coisas, Deus nos chama a olhar para os astros, chama sim. Ah, Deus chama. Olhe para mim. Quando Jesus nasceu, fato importantíssimo da história da humanidade, porque foi uma promessa que Deus fez a Eva. Eva, recebeu essa promessa de Deus, estava se cumprindo. Nasce Jesus. Tinha uma estrela, desculpe a expressão, enlouquecida. Apontando o lugar onde o rei da glória estava nascendo na terra. Quem foi que viu? Só quem estava olhando. E observando os astros, os reis, magos, em Israel ninguém viu. Nenhum grande erudito, nenhum estudioso da lei, nem um gamaliel da vida, ninguém. Todo mundo dormindo. Tinha uns pastores, os anjos foram avisar. A estrela apontando o lugar. Apontando, é aqui. A estrela ali, ó, coitada. Não tinha ninguém para olhar para ela, mas ela estava apontando. Você quer dar uma olhadinha? Rápida. Em, oh meu Deus, é tanta coisa para dizer, eu só venho aqui uma vez por mês. Em, é, Lucas, no capítulo 21. Uma das coisas que Jesus avisa. Há, no versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eles não pediram que sinais haverá da tua vinda. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Olha o sinal que ele está dizendo. Vai acontecer sinal no sol, na lua e nas estrelas. Deus usa os astros como sinais. Deus criou os peixes do mar para nós. Deus criou as aves para nós. Deus criou os rios, as montanhas, as florestas para nós. Deus criou os astros para nós. Quando Josué estava lutando, lutando e precisava de tempo e com medo que o tempo acabasse, ele ordenou para o sol. Sol, detente em Gibeão e tu, lua, detente no vale de Ajalom. E eles pararam. A Bíblia diz em Josué 10, no versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se migou dos seus inimigos. Pronto. Ele daqui ordenou ao sol e à lua. E o sol e à lua obedeceram a voz de um homem. Está escrito. Quando Ezequias pediu um sinal a Isaías de que a profecia ia se cumprir, Isaías disse, então vê qual o sinal. Você quer que o ponteiro do relógio adiante 10 minutos ou volte para trás 10 minutos? Mas era a sombra do sol. Se projete para frente 10 graus ou retorne, vá para trás 10 graus. O rei Ezequias disse, bem, ir para frente e adiantar 10 graus é fácil, porque ela está adiantando, o ponteiro vai para frente e eu quero ver ela ir para trás. Ele orou a Deus e o sol fez assim, ó, para trás. Nós vemos, eu digo para vocês, eu tenho experiência de pedir a Deus. Eu vou chegar com as compras na casa de Maria e Marta. As crianças têm que pegar. Quantas vezes eu peço a Deus e digo, chuva, não vai chover. Não vai descer até que eu tenha acabado de entregar todas as compras que o senhor está mandando para a casa de Maria e Marta. Detente onde estiver e aguarda até eu chegar. Não chove até que eu chegue. Uma vez, o pessoal de Araramuama ficou perplexo, porque nós começamos uma reunião de oração na sala, da sala foi para a garagem, da garagem foi para o quintal, que cada vez tinha mais gente. Estão as cadeiras todas no quintal. E lá vem chuva e eu disse, para, para logo. Não vai chover aqui não, que vai ter culto para o meu senhor. Chuva sai. Acabamos o culto, começou a chuva. Mas deu tempo para tudo. Nós somos muito tímidos, por quê? Fé. Temos medo de pagar mico, né? Porque se eu digo para a chuva parar e ela cair ainda mais, Ih, mas não funcionou. Não é assim? Então nós temos medo de pagar mico. Eu não tenho vergonha de pagar mico. Eu ordeno. Mas se a vontade de Deus não for aquela, paciência vai ser feita a vontade de Deus e não a minha. Mas eu proponho a minha vontade. Qual é o problema? Jesus Cristo me ensinou que eu devo pedir. E devo insistir. Então, nós precisamos saber que quando Jesus Cristo diz, Haverá fome, terremoto, meus irmãos. Você sabe quantos terremotos nós tivemos aos 15 dias passados? Só numa semana. Nós tivemos 17. Até em Montes Claros, 6. Terremoto em Fortaleza, o Brasil não tem vulcão. Está tendo terremoto no interior do Pará. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto no Chile, terremoto na Califórnia, no Japão, em todo canto. A terra está, ó, borbulhando a terra. E Jesus Cristo disse, Haverá terremotos em vários lugares. Ele disse, mas tudo isso são princípios das dores. É só o princípio. Em tensão, serão, sereis atribulados e vos matarão. Só porque não mataram você e a mim, não significa que os discípulos de Jesus Cristo não estão sendo atribulados e mortos. sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Diga aqui, quem é que gosta de crente? Basta você dizer assim, sou evangélico, nego. Não é? Acabou. Muda. Afeição do povo muda. Muda. Eu me lembro de uma vez, tinha uma porção de gente sentada, eu estava, eu tinha a Bíblia na mão, abri a Bíblia, comecei a ler. Um homem começou a andar de lá para cá, depois ele sentou perto de mim e disse, a senhora acredita em tudo que está escrito aqui nesse livro? Eu disse, acredito. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Isto é um conto de fada. Eu disse para ele, mas é engraçado. Porque todo mundo aqui está lendo jornal, revista Veja, isto é, está todo mundo lendo. A única que incomodou o senhor foi este livro, este conto de fada aqui. Por isso que eu gosto dele, vai ver que é por isso. Porque o homem só se incomodou com a minha leitura. O homem saiu dali vendendo azeite. Como é que pode, né? Eles não gostam. Eles têm horror. Aí, irmã, mas as pessoas não têm que saber que a gente é evangélica. Você é que não precisa dizer. As pessoas deveriam perceber isso na sua vida. Porque luz ninguém pode esconder. Se você é luz, ninguém vai esconder você. Nem você vai esconder. Sereis odiados por causa do meu nome. Gente, isso eu acho um espetáculo. Porque isso, quem compreende, nós que estamos aqui no Brasil, onde existe essa perseguição velada sobre a igreja, onde nós somos ridicularizados, já é tão sensível, você imagina quem está debaixo da mira de um revólver para morrer. Nesse tempo, Jesus dizendo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar os outros. Ai, Jesus Cristo está falando para os seus discípulos o que vai acontecer, já está acontecendo. Levantar-se a muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é um falso profeta? O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Na Bíblia não existe ministério de pregador. Os cinco ministérios são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O profeta é aquele que prega. O profeta é levantado para pregar a palavra de Deus. E a profecia, a palavra existe para consolar, para exortar e para edificar. Se a palavra que eu estou pregando agora não consola, não exorta e não edifica, ela não foi profecia. Mas o papel maior do profeta é chamar o povo de volta para Deus, para a sua palavra, para o encontro direto com Deus. Agora, isso existe, também existe o falso profeta. O falso profeta é aquele que prega para o povo se divertir. Tem gente que não vai assistir o show da televisão porque é caro, aí vem da igreja, é fulano, fulano é engraçado. Porque a coisa ficou tão escandalosa escandalosa que já se levantaram pessoas dizendo piadas imorais no púlpito. Hoje em dia, a igreja está desse jeito. Vai pregar congresso de casais só se fala de sexo. Parece que o casamento é só sexo. E o pior é o seguinte, tem que ensinar os casais como se pratica sexo para manter o casamento, porque o que mantém o casamento é sexo. É essa a impressão que dá. Vão fazer congresso de mulheres, homem não pode entrar. Eu sempre pergunto, por quê? Por que que o homem não pode vir esse congresso? Pode falar alguma coisa que ele não possa ouvir? O quê? Eu vou pregar a palavra de Deus para as mulheres. Agora, voltada para a vida de mulheres. Com exemplos femininos. Tem um homem que nunca sai do meio das mulheres, é Jesus. Mas pastor, pode entrar? Homem não entra, eu digo, mas pastor é pastor. Homem é homem. Qual é o problema? Se o homem estiver lá e eu vou falar o que a Bíblia diz da mulher, se o homem quiser ouvir, ele ouve, porque está escrito na Bíblia. Eu não vou inventar nada. Não vou mesmo. Então, nós chegamos a um ponto que a profecia, a palavra de Deus, é direcionada para agradar. não é para edificar, não é para consolar, não é para exortar. Esse é o papel do falso profeta. É pregar o que pode animar o povo. É pregar direcionado para alguma coisa. Por isso que tem preletor aí que está pregando na frente do espelho para ver como se move. Às vezes eu vou, irmã, a senhora aqui tem três câmeras. A senhora tem que olhar para a câmera da frente, a câmera do lado, a outra câmera. Eu digo, ei. Se eu disse, meu irmão, se eu for prestar atenção nas câmeras, eu vou perder a linha do que eu estou pregando. E quando eu estou pregando, eu estou atenta. Eu estou atenta. A senhora tem que botar um batom, tudo bem, por causa da imagem. Tem que botar um pó para tirar o brilho do rosto, tudo bem. Isso daí, por causa da imagem. Não vai fazer cratera na minha forma. Tudo bem, eu posso. Mas, e a roupa? Será que a senhora não precisa de uma outra roupa? Eu digo, está suja, está rasgada? Não, então é essa mesmo. Porque na hora de entregar a oferta, não pagam a oferta. Mas querem dar roupa para a gente. Eu vou pegar o dinheiro do trabalho para comprar roupa? Eu não estou querendo casar com ninguém. Então, esse é o falso profeta. É aquele que escolhe a roupa com que eu vou pregar para poder impressionar sim, para impressionar sim, para o povo me valorizar. Eu não quero que ninguém me valorize, eu quero que o povo volte para Jesus. É só isso. Fez isso? A mim? Não sou eu. Deus me deu o privilégio de pregar essa palavra. Só isso. Então, Jesus Cristo está avisando. Levantar-se a muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ai, ai, ai. Outro dia, um pastor estava me dizendo, eu tive que passar um vexame, botei o homem para fora da minha igreja. Por quê? Irmã, ele pediu três ofertas na igreja. E ele já levou os homens dele para tirar a oferta. Eu disse, eu não entendo o senhor, como é que o senhor chama uma pessoa na sua igreja que o senhor não conhece? O senhor não sabe que alimento ele vai levar para o seu rebanho. Mas foi um presbítero amigo meu que me disse que era muito bom e ia lá da igreja. Eu disse, esse presbítero eu dava na cabeça dele. Acabou quando chamou o presbítero, foi minha mãe que falou, não, foi a irmã da minha mãe, foi minha tia. Eu disse, o que é isso? Isso é não ter cuidado com o rebanho. O alimento que eu dou para os meus filhos, eu sei qual é, que eu não vou dar alimento estragado. Quer dizer, entra um homem na sua igreja e começa e faz uma explanação de coisa, tira a primeira oferta. No meio, outra oferta, não, outra oferta. Quer dizer, ele foi para saquear o rebanho. E o pastor deixa, mas não saía de lá inteiro. Não pode, isso não pode acontecer. não tem a condição o rebanho. Isso é uma palavra certa que Jesus diz, direcionada assim, Pedro, apacenta o meu rebanho. O rebanho é de Jesus, o pastor está apacentando. Só isso. E Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. de quase todos. O que você acha? Como estão as coisas hoje? A situação em que nós estamos vivendo. A Bíblia, a Bíblia, eu estava vendo a resenha científica, porque agora eu só vejo resenhas científicas. porque os cientistas estão pregando a Bíblia. Eles estão dizendo tudo o que está escrito na Bíblia. Eles estão pregando o apocalipse, Isaías 24, o apocalipse de Isaías, estão pregando o apocalipse de João todinho, na íntegra. É só você não ver se não conhecer o apocalipse. Estão dizendo tudo muito claro. Eu pedi, a menina me deu ali um site para vocês olharem em casa. Vocês procurem na internet, principalmente aqueles que têm facilidade de ler inglês, esse site, você tomou nota, não foi? É Rose? Você está, a Rose tomou nota do site. É esse aqui, é o Prophecy News Watch, info.prophecynewswatch.cc Você vai ver as coisas que estão lá. Se você estudou um pouco de inglês, dá para você ler. Você pega o dicionário do lado, quando você quer descobrir suas coisas na internet, você não faz um esforço, então vai fazer esforço também aqui, vai aprender inglês. Pega o dicionário, tem até um negócio que tem lá que bota na tradução, não é? Então pronto, começa a trabalhar. Abre os horizontes. Saiu isso aqui, eu só vou dizer para vocês uma coisinha. Ele diz assim, o documentário sobre essas luas de sangue existem desde o ano 2014 até 2.999 nesse milênio, só vão existir sete luas de sangue. Só sete. As quatro são agora. O resto do milênio para acontecer três luas de sangue. Por que essa tétrade agora? A primeira, abriu Páscoa dos judeus, depois de seis meses, a segunda, Tabernáculo dos judeus, outubro, depois de seis meses, 2015, Páscoa dos judeus, em abril, depois de seis meses, Tabernáculo dos judeus. Então, de seis em seis meses, coincidindo com a Páscoa e Tabernáculo dos judeus. Ora, Páscoa é redenção, Tabernáculos, gratidão. Todas as vezes que há uma tétrade aponta para algo terrível na história do povo de Deus e depois vem uma vitória. A primeira lua de sangue aconteceu. Eles explicam, se você quiser, você pede o livro ali nesse Amazon que ele vai explicar. Também tem outro livro que inclusive quem me indicou foi a Priscila. que é do John Hague que eu tenho o livro que eu comprei, amei. Então, depois ele bota ele bota só para você ver uma coisa que ele diz aqui. Ele diz assim que muitas gentes estão familiarizadas com a identificação biométrica e a tecnologia que elas têm e que está aumentando e que está se expandindo nas firmas públicas e privadas como método de verificar o inventário de cada pessoa. Mas agora muitos sabem que está se expandindo a adoção do chip humano para começar em 2017. Vai começar a ser implantado o chip humano. Não é? E eles dizem aqui estudantes de escatologia estão comparando isso com Apocalipse 13, 16 e 17. Então, está lá a marca da besta. porque Apocalipse 13 é quando o dragão é jogado do céu para a terra. 16 e 17 quando está escrito assim todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tenha marca o nome da besta ou o número do seu nome. então se nós estamos esperando que isso aconteça para longe eu não quero que vocês saibam por aí dizendo chegou uma velha lá na Canaã e disse que em 2017 todo mundo vai ser marcado quando eu estou dizendo que está escrito aqui que já em 2017 vai começar a botar chip em gente que não vai comprar e não vai vender não vai fazer nada se não tiver o chip na mão ou na testa é o que está escrito aqui eu não sei se isso vai acontecer quando vai acontecer porque isso está escrito aqui mas não está escrito na bíblia está escrito na bíblia que vai acontecer mas não diz quando aqui nesse site está dizendo que vai começar em 2017 eles também não são loucos de botar uma coisa que eles não saibam que está marcado para acontecer o que eu estou dizendo meus irmãos é que quando a bíblia fala isso em apocalipse 13 o que que acontece em apocalipse 13 é quando o dragão é destituído do segundo céu não é? onde é a morada dele com os demônios mas existem três céus o diabo está lá olha o que a bíblia diz em efésios 6 a nossa luta não é contra a carne nem o sangue mas é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes então as forças espirituais do mal estão nas regiões celestes só que quando acontece apocalipse 12 é uma cena do arrebatamento em que a igreja é arrebatada e vai direto para o trono de Deus Miguel com seus anjos descem e fazem a peleja a guerra contra o dragão e seus demônios e Miguel vence a peleja então o diabo com seus demônios são lançados para a terra e não e aí tem faxina porque a noiva vai ocupar as regiões celestiais tem que ter feito faxina e aí eles descem esse é o caso aí quando o diabo chega aqui na terra coitado como é que vai ficar aqui na terra comandando se ele é espírito vai ter que ter um corpo de homem é aí que vai ter aquela cena do grande líder do mundo que vai morrer e ele vai ressuscitar o diabo vai entrar nele e o diabo vai reger o mundo como se fosse aquele líder esse homem com o diabo dentro dele esse vai ser o anticristo então isso só acontece depois que a igreja é arrebatada pelo menos é o que está escrito aqui e aí aqui nessa cena patética em que o dragão vai chamar uma besta do mar e outra da terra o que é mar mar é o mar agitado dos povos das nações mar representa nações terra é terra de Israel então ele vai levar uma levantar uma besta do mar e outra da terra de Israel a besta que vem do mar besta meus irmãos não é um animal besta é um sistema econômico financeiro forte esse sistema econômico financeiro forte gerido pelo diabo vai sair das nações é a besta esse sistema que vem das nações mas tem um outro sistema religioso opressor que vem de Israel é também chamado do falso profeta então é isso que ele vai fazer e é isso que vai acontecer quando Satanás descer e uma das coisas que ele vai fazer assim como Jesus Cristo nos marca com o Espírito Santo que é o selo de propriedade quando você se entrega a Jesus Cristo ele marca você com o Espírito Santo que começa a trabalhar em você para fazer de você e de mim um filho de Deus igual a Jesus ele vai marcar vocês seis seis esse povo que gosta de tatuagem não vai ter do que se queixar vai ser tatuado pelo pelo capeta então esse site aqui eles falam mais coisas eu não pude trazer todo mesmo porque eu não tive tempo de traduzir eu gostaria de traduzir para entregar mas não deu tempo agora nesse site mesmo vocês vão encontrar algumas coisas quando Jesus Cristo fala haverá sinais no sol na lua e nas estrelas quem é que está olhando para o que acontece no sol na lua e nas estrelas irmão não posso passar o dia olhando para lá não é para ficar olhando para o céu porque nem não tem olho que aguente é para você ficar atento ao que está acontecendo você sabe o que está acontecendo você sabe quantas estrelas explodiram só na quarta-feira passada mais de 30 mil estrelas explodiram você ouviu falar da daquela situação que aconteceu na Rússia você viu falar daquele meteoro era só um pequenininho aqui ele fala que milagres estão acontecendo no planeta Terra olha esses estudos são da NASA eles dizem assim que uma tempestade solar a maior ocorrida na Terra é chamado o evento de Carrington aconteceu em 1859 mas se ela acontecer agora a Terra não sobrevive então ele diz que tem acontecido tantas outras tempestades que ninguém compreende como é que ele não atinge a Terra porque eles passam perto e ele chega a dizer aqui ele diz é esse site o Truthwins eles dizem que infelizmente os cientistas insistem que isto vai acontecer a Terra vai ser atingida mortalmente por meteoros por uma tempestade de meteoros gigantes e que vai arrebentar com a Terra eles dizem que infelizmente cientistas insistem que isto vai acontecer a qualquer momento e que é apenas uma questão de quando não se sabe quando Jesus também não disse quando não é de fato teve um horror em 2013 quando a Terra foi quase quase eles dizem barely quase é cadê onde é que está foi quase sacudida por um uma descarga solar tremenda eles dizem massa quer dizer terrivelmente grande do impulso eletromagnético tão grande que poderia ter acabado com todo o sistema de eletricidade da Terra carros e telefones celulares através de todos os Estados Unidos nós estamos beirando isso tudo está acontecendo isso daqui para mim sabe o que é é a explicação de Isaías 24 nós temos tantos séculos em que os cientistas têm rido na profecia de Isaías 24 que nós chamamos de apocalipse de de Isaías quando ele diz assim Isaías 24 ele diz assim é por isso não é no versículo 19 diz a Terra será de todo quebrantada ela totalmente se romperá a Terra violentamente se moverá a Terra cambaleará como um bêbedo e balanceará como rede de dormir a sua transgressão pesa sobre ela ela cairá e jamais se levantará isso o profeta anunciou Jesus Cristo repetiu Deus chamou João lá para João ver Deus mostrou tudo para João para João escrever para nós agora a ciência está proclamando quer dizer nós não temos mais outra coisa para fazer se não buscarmos as coisas de Deus nós temos que abrir os nossos olhos nós estamos aqui nessa geração para fazer diferença quando você olha Apocalipse Apocalipse não é revelação do anticristo não é revelação das bestas Apocalipse não é a revelação do anticristo Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e ele diz quando vocês virem essas coisas acontecer acontecer alegrai-vos porque a vossa redenção está próxima nós eu não sei há quanto tempo nós estamos ainda para que aconteça o arrebatamento mas eu gostaria de chamar atenção a você só espera um pouquinho no no livro de Hebreus dá uma olhadinha lá livro de Hebreus no capítulo 9 tem uma palavra para nós no versículo 27 e 28 está escrito assim no 27 e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois o juízo assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez aparecerá não está dizendo que ele virá a segunda vez porque esse aparecer se refere ao arrebatamento voltar fala da sua segunda vida aqui é arrebatamento voltar a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação salvação aqui é livramento para que seja livre da grande tribulação então a bíblia está dizendo ali que ele vai aparecer para aqueles que o aguardam eu gosto da versão de King James que disse para aqueles que eagerly desire para aqueles que esfomeadamente desejam ir embora com ele então se você está querendo esperando muito uma pessoa que vem na sua casa você já foi tomar banho você já se arrumou você está quase com porta aberta você está atento esperando aquela pessoa eu gosto de uma frase que tem de no pequeno príncipe que ele diz olha se eu sei a hora que você vem eu posso preparar o coração não é? então nós precisamos estar com o coração pronto a cada momento olhando esperando prestando atenção aos sinais da sua vida porque ele dá sinais haverá sinal no sol na luz nas estrelas ele avisa ele está dizendo dos sinais que vão acontecer ele não diz a hora então é preciso que você só os que estão aguardando com desejo a sua vinda ele vai aparecer ele aparece entre as nuvens ele não vai pisar na terra e ele vai nos atrair com ele esse é o arrebatamento eu acho que não tem um momento mais propício para se falar de arrebatamento porque a qualquer minuto pode acontecer pelos eventos que ele avisou nós estamos vendo tudo o que é que está faltando? quando você lê Mateus 24 você sabe que não está faltando mais nada então é para qualquer momento então meu irmão dobre seu tempo de oração aplique o seu coração a palavra de Deus procure viver como um verdadeiro filho de Deus olhando e sabendo porque que você pode ir para a cama hoje e acordar na glória Deus lhe abençoe haverá sinal no sol na lua e nas estrelas comece em vez de você ir para aquele fatídico hum para ver fofoca de facebook que o facebook que o facebook podia ser a bíblia na sua face né vá ver as coisas concernentes ao momento que nós estamos passando vá ver que você vai saber o que está acontecendo procure traduzir procure sites que lhe deem pistas procure aplicar o seu coração porque o arrebatamento é para qualquer amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu gosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós amém meus queridos irmãos neste momento eu estou anunciando a abertura de uma escola online eu os convido neste momento a participar comigo desse estudo onde nós vamos ter uma imersão no estudo da palavra com estudos exclusivos onde nós vamos entrar direto na profecia na palavra de Deus para estudarmos juntos por favor inscreva-se nesse link que você está vendo aí no vídeo parte do dinheiro será destinado para o projeto social Casa de Maria e Marta vamos estudar juntos vamos aprender juntos grande beijo muito obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto